Fala cambada, mais um videozinho aí se iniciando no canal né E hoje é aquele giro semanal né Separei aqui 27 perguntas pra responder vocês aqui do canal tá Então se você caiu aqui de paraquedas nesse canal falando de mecânica de Honda Seja bem-vindo, meu nome é Felipe e aqui eu falo um pouco sobre a mecânica Honda Aqui eu tento desvendar, tento mostrar pra vocês que a mecânica Honda É uma mecânica simples, não é uma mecânica tão complicada como todo mundo acha Que é um bicho de sete cabeças tá Então aqui é esse canal E esse canal eu fiz pra quem é da área, pra quem não é da área Pra você que é dono de rondinha Esse canal é feito pra vocês, pra entusiasta Galera que é entusiasta aí e gosta da mecânica né Você que gosta de fazer só manutenção Tem certas manutenções que eu passo aqui pra vocês Que qualquer um pode fazer Lógico, tem muita gente que já tem um conhecimento a mais sobre mecânica Então consegue resolver o seu problema Outros não, mas pelo menos já vai ficar ciente E não vai cair na mão de picareta tá Então esse canal é feito pra vocês E a única coisa que eu peço aqui nesse canal é Se inscreve no canal, marque like e enche de comentários aqui embaixo Que uma vez por semana eu venho aqui, separo algumas perguntas E respondo todos vocês Deixo meu e-mail, meu Instagram aqui embaixo também Se você tiver alguma dúvida Pode entrar lá sem problema algum Eu respondo também Só peço um pouco de paciência Como o canal tá grande Graças a vocês, obrigado A todos que me assistem A todos que me apoiam A todos que apoiam o canal financeiramente A galera que é do grupo fechado que eu tenho Sou muito grato a vocês tá Então vamos para o que interessa Que são as perguntas aqui do canal né Vamos lá, primeira pergunta aqui Rodrigo Alexandre 6922 Amigo, minha HR-V tem sempre um cheiro parecendo de queimado Isso quando anda há muito tempo Isso é normal, o que pode ser Alexandre Seria bom você levantar o seu carro Que pode ter alguma coisa lá grudada no seu escapamento E pode estar dando esse cheiro de queimado tá Próxima pergunta aqui Alexandre Cominato 4690 Poderia me esclarecer qual o melhor amortecedor para WRV 2018 EX Alexandre Cofap, Kayaba Monhel Também um ótimo amortecedor tá Pode colocar A Nakata se você for comprar Tem que tomar muito cuidado Já peguei alguns Nakata Já vem com folga na haste zero Então Kayaba, Cofap e Monhel Pode comprar aí que são amortecedores de confiança Rogério Matos 6445 Boa tarde Felipe, tudo bem? Parabéns pelo seu canal Vamos junto irmão Tira uma dúvida Tem um New Fit 2011 com 210 210 mil quilômetros rodados Já efetuei troca total do fluido do câmbio Dúvida Esse modelo tem trocador de calor? Se sim Como saber quando trocar? Esse modelo é o automático O automático Do Fit Fiquei na dúvida agora Tem que pesquisar Tem trocador de calor? Cara Esse trocador de calor Não há necessidade de trocar ele não O New Civic Ele tem trocador de calor Ele só troca se ele começar a entrar água Para o seu câmbio Então tem que ficar de olho aí Aí você vai ver água também no radiador E de repente você vai achar Ih, queimou a junta Não, ele é o trocador de calor New Civic já peguei alguns Com esse trocador de calor O Fit Se eu não me engano Ele não tem um trocador de calor Cara Eu não estou lembrado agora Mas se eu não me engano Ele não tem não Ele é diretão, tá? Então O New Fit 2011 Ele não tem trocador de calor Se tiver Eu não me lembro Mas vou dar uma pesquisada aqui User PF 7K 4HDA4 Vamos lá Boa tarde Troca do óleo do câmbio Faz completa ou parcial? Fiz parcial Que você me diz Aí na ronda Parcial, cara Já tem um vídeo aí Explicando Sobre esse Esse lance aí Do óleo Que tem muita dúvida Né? Isso é parcial Total Então tem um vídeo aqui embaixo Lógico Ah, Felipe Eu quero fazer total Show de bola Pode fazer total Não vai ter problema algum E aqui E aqui User Lu 9FE5NG5Y Felipe Sou dono de um Hyundai Tucson Turbo E um carro bom É um carro bom Ou é uma bomba? Tô na dúvida aí Parceiro Um Tucson é um carro muito bom, tá? É um tanque de guerra Então pode rodar tranquilo Com o seu carrinho aí Eu já mexi em alguns Tucson aí Vou te falar Esse tempo todo aí Eu fiz Pô Dois cabeçotes de um Tucson Porque deram mole O cliente deu mole Ou estourou o radiador Alguma coisa desse tipo assim Mas é bem simples O carrinho muito bom, tá bom? Pode rodar com o seu Tucson aí É um carro bem confiável Carlos José da Silva Carlinhos É preciso ou não colocar silicone Atrás da pastilha de freio? Uh Para tirar o ruído Carlos José Não coloco silicone Atrás da pastilha de freio Fica com a lambança do caçamba, tá? Existe um produtozinho Um spray que você coloca anti-ruído Lógico também A galera quer tirar o anti-ruído da pastilha Mas não quer colocar uma pastilha de qualidade Então se você coloca uma pastilha barata De péssima qualidade Vai ter barulho no seu freio Então fica atento aí Vocês que não gostam desse tipo de barulho Senão vocês vão encher de silicone Vão encher de vários produtos E o barulho vai continuar Porque o barulho é o material que a pastilha é feita Adriano Valencia Valenciano 151 Felipe tem uma WRV 2017-18 Com 81 Com 81 Mil quilômetros Estava com barulho na suspensão dianteira Levei no mecânico Desmontou Enfim Trocou os amortecedores Bieleta, batente, rolamento Rolamento dos batentes E ainda continua o mesmo Do mesmo jeito Sendo que os outros componentes Não tem nenhuma folga Estava pensando em trocar As buchas das bandejas E do estabilizador Mas pra mim Acho que não vai adiantar WRV 2017-18 Sim Essa WRV também existe Aquela capa Que coloca ali na bucha Antes de você trocar Essa bucha Que eu não aconselho Trocar a bucha Porque fica ruim E a bandeja pode soltar E pode pular Já vi vários Aqui que chegou No oficina pra mim O certo é trocar Aquela bandeja toda Mas existe uma capa Que você coloca Nessa bucha Lá na ronda Só chegar lá E pedir essa capa Provavelmente deve ser Ela que tá batendo Ainda mais se você Começa a andar com o carro Ele frio Não faz nada Começa a andar um tempo Ele começa a bater Que essa bucha Ela começa a perder A rigidez dela E aí começa A porra mais Tá Então Era bom fazer isso Edivaldo Domingue Após a troca do óleo E os quatro filtros A luz da injeção acendeu E não quer apagar O que pode ser? Irmão Passar aparelho no carro Porque não tem nada a ver Trocou o óleo Trocou os filtros Não tem nada a ver A luz da injeção acendeu Mas vai Leva no seu mecânico E pede pra passar o aparelho Aqui O Luciano Góspel Ele tá perguntando Quantos KM Ele tá falando aqui Daquela HRV Que quebrou a caixa E o câmbio O carro tinha 108 mil quilômetros É assim Acho que ninguém sabe Qual foi a última troca De óleo desse carro Então galera Que vocês tem Tem um rondinho aí CVT2 Toma cuidado Que esse câmbio Tá fritando E tá quebrando E vocês vão ficar na mão Hernani Tolentino Boa noite Filipe Parabéns pelo canal Tome junto irmão Principalmente por sua simplicidade Em explicar o procedimento De manutenção Automotiva Essa Esse aqui É a intenção desse canal Explicar de maneira simples Que a galera gosta de falar Ai os termos técnicos Pô É igual aqui Você não vê muito o meu vídeo aí Olha eu vou fazer uma revisão Gente Fazer revisão Pô Meu filho de 3 meses Se eu botar ele pra fazer uma revisão Ele vai fazer A força aqui Troca o óleo Revisão é simples Então eu gosto de passar pra vocês Os BO Que aí BO Fica um pouco mais difícil já Galera Opa Não vou mostrar isso aqui Opa Entendeu Porque é complicado irmão Eu trabalhei com muita mecânica aí Quando era novo Que os caras não queriam passar Os defeitos não Irmão A gente que era ajudante Ele não deixava nem a gente aprender Quando ele ia fazer o serviço Que ele já achava o problema Ele falava assim Pega a ferramenta tal Lá em tal lugar Acabou Quando voltava O carro tava pronto Então pra você ver Como é que era a cabeça Dos mecânicos Acho que é por isso que eu sou assim irmão Eu quero que todo mundo saiba Eu quero que todo mundo aprenda Então vamos pra aqui É Tenho um fit 2016 54 mil quilômetros Gostaria de saber Se existe algum procedimento Preventivo Para limpeza dos bicos O meu carro está perfeito Não levo na concessionária Mas pela idade Pela clometragem Fico com medo Ter grande prejuízo E não fazer manutenção preventiva Vamos lá Hernani Seu carro tem 54 mil irmão O carro está zero Para um Honda 54 mil é zero Então fica tranquilo Não precisa fazer limpeza de bico Alguma Limpeza de bico Só se faz Quando o carro está apresentando Alguma falha E aí Faz aquele procedimento Vela Bobina Está tudo ok Vai para os bicos Então A galera gosta muito De limpar bico aí Mas Eu só faço Limpeza de bico Só boto os bicos na máquina Se tiver Algum problema Eu estou com áudio lá agora Vou fazer um shortzinho hoje aí E vou jogar aqui em cima Que É injeção direta Turbo Então assim A gente já fez o procedimento De bobina De vela Tudo ok E agora a gente Deve tirar os bicos Só tiro assim Irmão Porque tem muita gente Que gosta de crescer O serviço Para ganhar dinheiro Em cima de vocês Então Não precisa fazer limpeza de bico Naldo Leal Boa noite Filipe Essa troca foi feita Com quantos km É necessário trocar O filtro de óleo Que fica na parte de cima E quantos litros Você usou Ele está falando aqui Do Fluido do câmbio De novo Tá É Feita Essa troca é feita Cara De 30 a 40 mil Aí 30 mil É um Uma garantia 40 mil É o prazo Então assim 30 a 40 mil Pode fazer a troca Do seu câmbio Que você não vai ter problema Anderson Rogério Boa noite Filipe Eu tenho um Honda G10 Parafuso da roda dianteira Travou O que devo fazer Anderson Você vai soltar Esse parafuso Até quebrar o estojo Quebrou o estojo Aí você vai ter que desmontar Ali Trocar o estojo E porca Certo Pode afrouxar ela Aí sem medo Carlos César De Almeida Lima Filipe É normal queimar A bomba de combustível Da HRV 2021 Com 7 mil km Nunca deixei acabar A gasolina Nem ando na reserva Ainda bem que está na garantia Carlos Não é normal Tá Mas o que acontece Nosso combustível É péssimo Então assim Beleza que teu carro Está na garantia Show de bola Leva lá E eles vão analisar Tá Então assim Se chegar lá na Honda For Feito uma análise Que a sua bomba Queimou por conta De combustível ruim É fator externo É fator externo Então fator externo Não cabe garantir Então fica ligado Fica ligado vocês aí galera Que tem seu carro na garantia Toma cuidado De certas coisas Quebram E você acha que seu carro Está na garantia Vão resolver Beleza Vai sim resolver Mas vai ter uma análise Para ver o porquê Que quebrou Então se for um fator externo Vocês vão ter que pagar Aquele serviço lá Então se liga Valeu Tamo junto Vamos para a próxima aqui Juan Pablo Opa amigo A forma de troca Vale também para o Turing Está falando aqui Sobre o fluido Do CVT Vale para todos os Hondas Que tem o CVT2 Vale sim irmão Pode fazer dessa maneira Que você viu o vídeo A troca Do seu fluido Do câmbio José Maria Balbino Criado Bom dia Minha HRV 2018 Turing Está Pouquinho duro Para passar O P E o D Como resolvo De maneira econômica E rápida Tem essa possibilidade Será que tem que trocar O óleo do câmbio Na revisão da ronda Só olhar E o mesmo Cobrar-me Para completar Bom José Você está falando Que o seu Está ficando A marcha está dura Entre o P E o D Você tem que dar uma olhada Pode ser Ou o cabinho ali Que está agarrando Mas se o carro é 2018 Acho que não seja isso Lá na frente Você tem que dar uma olhada Tem que dar uma analisada Creio eu Que não seja Dentro do câmbio Pode estar ali por fora Então teria que dar uma análise ali Na sua alavanca Ver se está tudo direitinho Tem que desmontar aquele console E ver como que está Aquele sistema ali Se está prendendo Assim Outra também Que faz isso O sensor do pedal Lá Do freio Da luzinha do freio Quando você pisa Ele faz travar Tá Então Fica atento Alessandro Koshinsky Quero saber Sua opinião E se já pegou Algum problema Relacionado A direção Estalando Do New City 2022 A concessionária Fala que o problema É crônico E está aguardando Posicionamento da Honda Quanto ao problema Você já deparou Com esse problema? Outro item Que eu gostaria de saber Sua opinião Quanto às pastilhas De freio Compostas por cerâmica Na concessionária Falam Para o New City Só vende As originais Que não são De cerâmica Tive o Nissan Versa Um tanquinho de guerra Rodei 130 mil Com as pastilhas originais Compostas de cerâmica Achei fantástico A durabilidade Além de não sujar As rodas O consultor falou Que talvez Eu consiga No mercado paralelo Essas pastilhas Para o New City Qual a sua opinião Em relação a esse tipo De pastilha? Então vamos para aqui Para a primeira Barulho Na direção Sim Honda City 2022 Está, meu irmão Com a demanda De clientes Com muito barulho Na direção E até agora A Honda Não falou nada Creio eu Que eles vão Se posicionar Assim Ou eles já Estão estudando Para saber Que barulho É esse Da onde Vem Para não Deixar Os clientes Deles Aí Na mão Pode ficar Tranquilo Pastilha de cerâmica Pode colocar Você vai achar Aí No mercado Livre Tá Você vai lá Bota Sua pastilha De cerâmica A marca Que você quiser E você vai achar De boas Pastilha É muito boa Sim Porém A pastilha Original Também Tem a durabilidade Boa Mas ela Já suja A roda Tá E também A original Um preço É o zóio Da cara É Arroba 394707 Bom dia Sou de Recife Pernambuco Tamo junto Irmão Meu Civic Tem vez que coloco No P E fica Travado O botão Do câmbio Fica duro E tenho Que usar Uma chave Para destravar E tirar Do P Você pode Me ajudar Sim Você vai Olhar Esse sensor Que eu falei Aqui No último É o sensor Que tem lá No pedalzinho Do freio Que faz Acender A luz De freio E destravar O seu câmbio Automático A sua marcha Tá bom Então você Olha esse sensor Provavelmente É esse sensor Que está ruim Gabriel Nunes Vale a pena Pegar um G10 Por 100K E 70 mil Km rodado Irmão O G10 100K 70 mil Eu não sei Como é que está O preço Do mercado O preço Aumentou Muito Mas vale a pena 70 mil Km para um Honda O carro Está zero Ainda Vai na fé Lógico Olha toda a manutenção Olha como é que está O estado do carro Pode pegar Claudemir Neves Para troca do óleo Do motor Honda HRV 2008 Pode ser o Mobil 020 E quais são os filtros De troca Pode ser o Mobil 020 Sim Pode ser até outro De DeMitsu Pode ser Castrol Pode ser Vários olhos Filtro Pode colocar Da Fran São bons também Leandro 7374 Gostaria de tirar Uma dúvida Meu HRV 2018 Apenas com 27 mil rodados Está com os dois Amortecedores Traseiros Estourados Minha dúvida É o seguinte Posso usar outra Marca de amortecedor Sem ser original Teria alguma marca Amortecedor Que você indica Sim Você pode usar Qualquer outra marca Você pode usar O COFAP Como eu já falei Monhel Caiaba Pode colocar Esses três Um desses três Você vai estar Em perfeitas Seu carro vai ficar Em perfeitas condições Rodrigo Delbone Amigo Estraga alguma coisa Acionar o freio Com HRV Desligada Não estraga nada Tá Rodrigo Você pode Parar o carro Desligou Puxa o freio de mão Ele vai acionar Normalmente É um item de segurança Não vai ter problema algum Se você Chegou Parou o carro Desligou E depois você puxou o freio de mão Pode ficar tranquilo José Mar Vargas Amigo Meu Civic G10 Noto quando Ligo ele Nos primeiros Cinco segundos Na arrancada Ele fica fraco O giro sobe Pouca força Logo Após Esses cinco segundos Ele estabiliza Você pode Você pode me orientar Então vamos lá G10 Então Primeiro você vai ter que passar Um scanner aí Para dar uma olhada Ver como é que está o sistema Depois a gente tem que ver Como é que está esse óleo Do câmbio Porque o câmbio também Se estiver com óleo velho Faz isso Tá galera Então vamos ficar atentos O carro fica um pouco mais pesado Depois que ele desenvolve Aí você vê a aceleração Do seu carro parado Está subindo Não Está subindo sim Mas quando você vai andar Você sente que o carro está travado Então Dá uma olhada no seu fluido Do câmbio Luciano Horácio da Silva Meu Honda Fit acendeu essa luz De injeção Mas não está Perdendo forças Então Ele faz isso Porque provavelmente Queimou O seu sensor de nível Lá do sub-tanque Aquele tanquezinho Que você coloca a gasolina E aí tem um fusível Que ele queima Então você vai ter que ir Na caixa de fusível Procurar esse fusível Ele queima E faz acender Essa luz da injeção Lógico Se você botar outro fusível Vai apagar Mas ele vai queimar de novo Porque está em curto Tá bom Então Passa o aparelho Qualquer aparelho Vai Falar para você O O defeito Tá Ela fala Bomba do sub-tanque User User JR9JZ3W4N Como chama Essa fita específica Aqui a gente está falando Sobre o barulho no vidro Ele está querendo saber Que fita que a gente usa É uma fita anti-ruído É só você chegar no mercado livre Lá e botar lá Fita anti-ruído Vai aparecer um monte Que ela é uma fita de cola E na frente ela é pano Tá Davison Viana Felipe Resumindo Tem um Honda City Com 115 mil rodados Tá econômico Motor silencioso Levei para as duas oficinas E disseram que não precisa fazer A calibração das válvulas Porque não está batendo válvula Aí o X da questão Faz Ou não faz A calibração das válvulas E qual o benefício Calibrar as válvulas Então vamos lá Ele está falando sobre a regulagem Dos tuxos das válvulas aqui Né Do seu Honda City Tá com 115 mil Cara Você tem que dar uma olhada Porque Não vai fazer barulho Não vai ficar batendo Não vai ficar batendo Não O Honda faz isso não Tá bom Só que Ela pode estar Abaixo Pode estar Frouxa Ou ela pode estar Apertada E é mínimo Tá Isso faz o que Faz seu carro consumir Faz seu carro perder desempenho Então leve sim De 40 a 40 mil Leve para verificar As válvulas do seu carro Que de repente Não vão estar todas Mas vai ter um ou outro Em cada cilindro Que vai precisar de um ajuste Nessa Nessa válvula E vai dar muita diferença No seu carro Rubens José Ribeiro Júnior Aqui ele está falando sobre O freio de mão Né Da HR-V Elétrico Toda vez que eu aciono O brake hold Do meu HR-V Começa a rodar Ele fica normal No primeiro sinal Que paro Ele segura o carro Normal Mas quando acelero Para sair Várias luzes do painel Acende O brake hold Não funciona mais Aí toda vez Que tenho Que passar o scanner Para zerar o erro Aí toda vez Tenho que passar o scanner Para zerar o erro E toda vez Que eu aciono O brake hold É essa novela Até deixei de usar Isso começou a acontecer Depois de bater No meu carro O que seria? Será que é o botão Do freio de estacionamento? Alguma atualização? Pode me ajudar A descobrir O que é? Vamos lá Rubens Quando você passa O aparelho Você tem que saber O que o aparelho Está falando Se o aparelho Estiver falando Que é o botão Você tem que trocar O botão Provavelmente É ele sim Que está dando problema Mas Primeiro o scanner Vai te dizer É por isso Que você está passando O scanner ali E ele vai te dizer Se é o botão Ou não Tá? Adriano Deus Bom dia Cara Tira uma dúvida Meu carro A tampa do câmbio De cima Por onde coloca O óleo Do CVT Ela fica caindo Sai e fica do lado Já umas três vezes Peguei desse jeito Tem alguma dica? Tem Ou você vai enrolar Com uma fita Ali né Ou você vai trocar Essa tampinha Porque ela É uma borracha Então ela perdeu A pressão E fica caindo Você pode passar Até um teflon Pode passar um teflon Que ela vai ficar Um pouco mais gordinha Teflon bem justinho Pode botar ali Não tem problema algum Henrique Yogi Felipe Boa noite irmão Eu tenho um Honda Fit 2009 Semana passada Acendeu uma lâmpada Que parece uma bomba De gasolina Com a letra G No meio Ele aparece Com lâmpada De combustível Só que não Tem a letra G No meio O que significa Essa lâmpada Geralmente é lá Do sub-tanque Do sub-tanque Ou tá vazio Ou tá queimado Ele acende Essa luzinha aí Fábio Santos Felipe Meu G9 2014 Passou por um sobre Sobreaquecimento Após uma tampa Do radiador Estragar Levei a oficina Foi feito a retifical De cabeçote Sem mexer nada Na parte de baixo Depois desse caso O carro perdeu potência Alto giro Chega Em 5.000 RPM Mais ou menos E ele perde força Não conseguindo Desenvolver Mas fica acelerada Ali por Perto dos 5.000 E não desenvolve mais Porém Abaixo disso Ele está Bem com força Já levei em 5 oficinas E ninguém achou o problema O sistema também Não acusa nenhum erro Ou falha No scanner Nem acende luz Na injeção Uns falam que pode ser Parte de baixo E outros falam que deve ser O câmbio Já ouviu algum caso semelhante? Um item Que tenho dúvida também É que o catalisador É o catalisador Mas pelo manômetro Até 5.000 RPM O corte dele Parado Até 5.000 RPM O corte dele parado Está sem obter Obstrução O mecânico sempre fala Que se fosse Catalisador Falaria em baixo Isso aí E apresentaria também no scanner Outro item estranho Não sei se tem relação Mas quando está quase Na temperatura ideal Funcionamento Estou meio devagar Solto o acelerador E faz uma rajada de batida Parece o barulho Quando está batendo Saia Então vamos lá Você fez o cabeçote Eu não sei como é Que estava a parte de baixo Pode ser que está ruim Pode ser sim Esse é um I Só que vai ter que te montar Tudo de novo Carro que não desenvolve Essa galera aí Vamos tomar cuidado Por quê? O carro está andando 5.000 Mas quando você pisa O Ivetec não abre Então pode ser sujeira Lá no Ivetec De repente é um trabalho simples É você tirar o Ivetec Ele tem uma telinha Pode ter sujeira Pode ter cola Que tem meus amigos reparadores Que adoram cola Que parecem Eles parecem até que são Confeiteiros de bolos Confeitos O motor todinho Parece um bolinho Cheio de cola Então assim Essa cola vai lá Para o Ivetec Em top Pode ser isso E esse barulho Que você está escutando Tem que tomar cuidado Que pode ser o seu motor sim Então Tem que levar no seu mecânico Para fazer Essa análise Para ver se não tem Nada a mais Galera Chegamos ao fim Do nosso Giro semanal Tá bom Então Muito obrigado a todos Sou grato A vocês O canal está crescendo A única coisa que eu peço Nesse canal Se você ficou aqui Até o final Se inscreve no canal Larga e like Enche comentários aqui embaixo Uma vez por semana Eu respondo a todos vocês Tá bom Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo